Ninguém sabe exatamente o que aconteceu lá. Só estavam ela e o doutor Ricardo. E o Daniel? O Daniel estava no Rio comigo, com o José. O doutor Ricardo disse que estava tudo bem, só que eles queriam uns tempos a sós para namorar. Isso aí é um casamento em crise. O doutor Ricardo amava, amava a mulher. Mas, nos últimos tempos, ela estava muito nervosa. Eram brigas horríveis. O Daniel sofreu tanto, coitadinha. Eu não quero que você traia nenhum segredo, minha amiga. Mas, Francisca, precisa se libertar de uma culpa para poder seguir adiante. Eu não sei o que é. Eu apenas sinto. O doutor Ricardo sempre confiou muito em mim. Mas, sobre esse assunto, ele se fechou completamente. Vocês acham que isso vai mudar? Algo está prestes a acontecer. Algo que Francisca vem merecendo há muito tempo. Desde uma longa evolução. Algo que vai libertar o espírito dela. eu quero mais para que você plu em takes. Eu quero me separar de você. Eu quero mais para que você... Vai cego. Agora sai da minha casa. Sai da minha casa. Essa casa é minha. Sai da minha casa. Essa casa é minha. Bora daqui. Eu só quero meu filho, meu filho é só meu. Quando você voltar ao normal nos conversões... Só meu! Francisca! Se você soubesse o que eu fiz, eu nunca te amei. De verdade, gostou? Você está delirando. Gostou? Você está dizendo bobagem, uma coisa não. Gostou do que eu disse? Se você soubesse o que eu fiz, você nunca ia me perdoar. Você ia me odiar. Sabe por quê? Que você ia me odiar? Porque você só pensa em você. Não é assim. Você nunca enxergou nada. Você nunca me enxergou. Ah, não me sopa! Presta atenção em mim. Eu vou te deixar amanhã. Eu vou pra bem longe daqui. Pra bem longe. Vou pra bem longe daqui. Você nunca mais vai me ver. Você nunca mais vai me ver. Nem o meu filho. Chega! Chega, profita! Quem não te aguenta mais sou eu. Eu é que vou me separar de você. Ah! Francisca! 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 Eu vou te levar daqui. Por que, por favor? Eu não, 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 para nada. Você precisa, sabe? Eu vou levar você daqui. Escute. 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 Foi. 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 É. Foi. Francisca, Francisca, Francisca. Por quê, Francisca? Eu te amava tanto. Me perdoa, Ricardo. Me perdoa. Eu sei que eu te fiz muito mal. Me perdoa. Eu me perdoa, eu me perdoa. Eu te amo. Legenda por Sônia Ruberti